Oi pessoal, e aí vamos falar sobre essa lua cheia no Nakshatra de Purva Badrapada, na região de peixes. Olha, eu acho que a primeira coisa que eu posso falar para vocês é música, com certeza, é um super evento aqui numa produção musical, para todos nós em algum nível, então pode mostrar uma diferença. Se você é uma pessoa que trabalha com isso, é um excelente período daqueles projetos, inclusive aqueles projetos que não são tão do senso comum, não são tão mainstream, para que eles consigam ter uma visibilidade. Mas é um combo mesmo na música, já tem algumas coisas acontecendo a respeito de música, por exemplo, e que eu considero excelentes, tá, então eu acho que isso tem que acontecer mesmo, porque todo trabalho deve ser valorizado, não é assim? Cada pessoa ou cada equipe tem que ser paga por aquilo que faz. Então, normalmente eu sigo algumas playlists aqui para colocar música de fundo, e são playlists que não tem, né, que normalmente não tem uma, como que a gente fala, um copyright, não tem um registro ali autoral, que são músicas que você pode usar nos seus trabalhos. E eu sempre uso a mesma já faz um tempo, e aí da última vez que eu coloquei, no caso foi ontem, ou anteontem, que eu coloquei alguns vídeos, eu recebi dois copyrights por conta das músicas, e foi a primeira vez. E agora, o que acontece? Eu falei, bom, eu não vou colocar música ao fundo, porque eu não sei mais qual música que eu posso usar, eu não sei o tamanho disso, o problema que pode me dar, né, de repente acaba atrapalhando um vídeo de ficar disponível. Eu falei, não vou colocar, enquanto eu não souber, exatamente mexer com isso, mas pra mim, assim, a conexão com a previsão, com a previsão das fases lunares, com qualquer coisa que seja do mundo místico, eu escuto música meditativa o dia inteiro, né, enquanto eu atendo as pessoas, e quando eu gravo. Porque a música, ela pode levar a gente pra diversas dimensões e vibrações, mas ela ajuda muito nessa conexão com o oculto, né, nessa conexão com, talvez, o inconsciente coletivo, porque a música, ela atinge todo mundo, ela conversa com muita gente. Então, quando a gente tem uma canção que tem um alcance muito grande, de alguma forma, ou aquele som, ou aquela batida, ou a letra também, de alguma forma, se conectam, né, com as diversas necessidades ou vibrações também de cada pessoa que está escutando. Portanto, a música, ela é um canal de comunicação, assim, místico, sem igual, né, não tem, assim, não tem como combater esse canal aí. E a música, então, ela tem, são vários lugares no céu que a gente pode ver a música, né, não tem um lugar, aliás, não é restrita a um espaço, mas ela ganha uma dimensão mesmo encantadora, no sentido místico, bruxístico, de magia, em peixes. Ela ganha esse efeito, esse efeito mágico, amplia esse efeito mágico ali em peixes, né. Pode reparar que quando, por exemplo, acho que a Rihanna, ela tem muitas coisas em peixes, ela tem um efeito, assim, os sons, são muitas músicas que te pegam, que ficam na cabeça de muitas pessoas, e ela mesma, estando mais ausente, assim, da produção musical, as pessoas sempre pedem que ela volte, né, então não são aquelas músicas que são esquecidas, que são de um momento e pronto, então, é, essa região aí do céu, né, de peixes, tem muito a ver com aquilo que é sonhado, aquilo que é mágico também. E eu quis começar a falar, tanto pelo, pelo, de contar pra vocês o que aconteceu ontem aí, que já tá na influência dessa, desse evento, né, do que aconteceu. A gente já tá sentindo um pouco do que vai ser, então eu acredito que tenha uma boa revolução, um bom alcance nessa parte musical, que precisa mesmo, né, pra quem é produtor, pra quem faz música, principalmente a galera mais independente, né, assim como todo trabalho, assim como eu fiz cursos, escrevi, digitei coisas, e também ficaria muito chateada se compartilhassem o trabalho que eu tive, um imenso trabalho de fazer, e sendo uma pessoa pequena, né, no mercado, é muito triste você ver gente compartilhando material sem pagar, né, sem pagar por aquilo. Então, eu acredito que no ramo musical, que vai ter um bom, uma boa visibilidade a respeito de como se proteger uma música, como proteger músicas, bom, muitas coisas, de modo geral, acontecendo a respeito das músicas, porque a gente tem todo o urarro ali já faz tempo, né, e agora a lua, ela tá super midiática mesmo, com a posição de Netuno. Então, a lua Netuno já traz, assim, pra pessoa, se a pessoa tem no mapa natal uma lua Netuno, a pessoa já tem uma atmosfera meio cinematográfica, a pessoa já tem algo de sonhador, né, em aspecto, uma coisa meio, tanto artística, mas mais pro universo do sonho mesmo, né, quanto também pra uma questão mais mística, uma aparência mais mística, etc. Então, como eu não consegui meditar, assim, exatamente, não consegui escutar a música ao fundo, eu acabei lembrando de algumas, de alguns musicistas, né, e de alguns cantores, e fui ouvindo antes, na medida em que eu tava me preparando aqui pra gravar o vídeo. Então, com certeza, eu acho que a primeira coisa que eu poderia trazer pra vocês é esse cenário que vai ficar bastante em destaque. Ah, pra quem viu o último vídeo também, pra quem acompanha, né, uma coisa que eu acho legal é voltar ali, depois que a gente vive o trânsito, é legal voltar no vídeo, enfim, né, na previsão e ver o que aconteceu. Então, a gente tinha falado muito a respeito de figuras que poderiam lidar com o dinheiro de uma forma mais de ostentação, enfim, e que essas figuras seriam, então, combatidas em algum nível. E a gente teve mesmo, né, algumas celebridades aí, algumas sendo presas, outras só envolvidas até o momento. Mas muito na lua que a gente teve anterior, né, a lua nova, ela realmente acabou fazendo com que pessoas que vivem num certo luxo, não todo mundo, óbvio que não, mas trouxe sim pra um holofote, trouxe pro momento, né, lembrando que a lua, ela é o nosso grande, ela é justamente o controle remoto que ela vai, conforme ela vai passando em cada nakshatra, é um canal, né. Então, cada fase que ela tá, especialmente nas luas cheias e novas, a gente vê o que que vai se perpetuar, o que vai dando eco ali no caminho que ela vai rodando, né, mas é, a lua, ela vai, então, mudando de canal, né, conforme ela troca de nakshatra e de posição, etc. E ela é o que a gente vê, então, a lua, ela é o nosso único satélite aí natural, e ela traduz, ela transmite, no nosso mapa natal, ela é a nossa mente, e no mapa, e numa previsão coletiva, ela é o inconsciente coletivo, o que é a visão, é a mente coletiva, né, a mente coletiva é aquilo que tá sendo visto naquele momento, não é exatamente a intelecção daquilo, porque cada pessoa tem uma maneira de processar aquilo que se vê. Então, a informação, ela é a mesma pra todo mundo que tá vendo. Agora, como cada um processa, é porque cada um tem uma maneira distinta de processar as informações, e isso tem muito a ver com o mapa de cada um. Mas a informação, certo, não importa, é a mesma pra todos que está sendo ali passada. Então, desde daquilo que todo mundo tá falando lá, né, de cadeirada, de o que aconteceu ali na política, todo mundo tá vendo a mesma coisa. Agora, o que cada um pensa a respeito é diferente. Então, quando eu falo a mente, eu quero dizer aquilo que é apresentado, de fato, a informação, a primeira visão, a visão imediata e não muito processada da informação. E estando a lua com o Netuno, ela vai destacar, já está destacando, mas vai ficar muito mais forte, né, o ápice dessa energia é dia 17 de setembro, às 11h34 da noite. Tá, então, é... podendo ter uma variação aí do horário, dependendo do lugar do mundo que você estiver, mas é basicamente dia 17 de setembro ali, pela noite, que a gente tem o ápice dessa lua cheia em peixes, em purva abadrapada. Também, assim, a lua, o Netuno e o Raho estão em purva abadrapada. Desculpa, a lua tá em purva abadrapada, né, o Netuno e o Raho estão em purva abadrapada. E esses nakshatras, eles fazem um par que tem muito a ver com a morte, né, São dois nakshatras que acabam trazendo essa simbologia e o poder que a morte tem, tá, o poder que a morte tem, o poder que é transcender um corpo, tá, o poder que está além desse corpo físico. Então, não é que significa uma morte literal, né, às vezes sim, gente. Às vezes existem nakshatras que acabam falando sobre isso. E purva e o tarabadrapada podem sim trazer eventualidades que cheguem a uma saída, se assim for o tempo certo, né, de cada ser. Então, tudo acontece no tempo que tem que ser, tá. Então, claro que esse nakshatra, ele significa muitas outras coisas, além da própria ideia da morte, mas ele também, esses dois nakshatras, eles também trazem essa simbologia da morte. Principalmente porque ele já tem um vínculo com uma certa transcendência daquilo que é apenas físico. Por isso que, assim, pessoas que insistem, pessoas que vieram viver um arquétipo, o tarabadrapada, a purva abadrapada, e insistem em se apegar muito materialmente. E olha, não é que esses nakshatras sejam ausentes de recursos, de jeito nenhum. Mas o apego material não dá certo nesses nakshatras, porque não é o que eles vieram ensinar, né. Existe, sim, a vivência da experiência material, mas com o desapego. E a busca pela transcendência, por esse êxtase. Eu tava falando disso um pouco, eu acho que na leitura, não sei se foi da semana, ou na leitura sobre o amor, mas veio muito uma ideia de êxtase espiritual. E é uma coisa bastante presente em toda a região de peixes. Toda a região de peixes traz isso. E quando bem utilizado, é incrível, né. Você sai, ali você tem experiências fora do corpo, você tem viagens astrais que são boas. E quando não processado de uma boa maneira, traz um delírio, pode trazer um delírio, um delírio coletivo, né. Uma coisa assim que não aconteceu, que todo mundo acredita que aconteceu. As famosas confusões, confusões mentais também. Aquela pode trazer, assim, tanto uma paranormalidade, quanto uma doença mental. Então, é claro, todos os lugares têm o seu canto positivo. E a sua outra parte negativa. E a gente tem que saber equilibrar. É tudo sobre equilibrar. Olha, e eu sei que não é fácil, senão a gente não estaria aqui nessa experiência desafiadora que é a vida. Mas a música, ela toma um grande espaço, né. Todo ambiente midiático que envolva uma certa encenação, que envolva cinema, que envolva a música. Então, vamos vibrar para que a gente receba essa energia potente dessa lua cheia na maior vibração possível, que é o êxtase. É a frequência do amor, por exemplo, que transcende, né. Todas as frequências positivas ali, empatia, etc. E, lógico, estou falando da parte positiva dessas energias. Eu não estou dizendo para a gente sair aí fazendo uma série de pseudo boas ações só para a gente procurar um resultado em troca, não. Para a gente tentar ter os pensamentos elevados, né. Buscar fazer o melhor ou até ter a empatia, compreender o outro, mas não é fazer pelo outro. Então, a gente tem que trabalhar o discernimento. Eu acho que é tudo nessa vida, discernimento, consciência, boas vibrações. É tudo o que a gente precisa, porque, de fato, se a gente for cair no negativo das nossas programações, né, a gente não evolui. E a gente veio justamente superar aquilo que a gente trouxe de tendências negativas nessa existência. Mas, assim, existe uma grande proteção. Muitas coisas acontecendo ali, tá. Então, o Urarro, que normalmente ele move uma... ele move toda a atenção coletiva, a ambição coletiva, onde ele está num trânsito, e ele está em o Tarabadrapada. Então, de qualquer forma, todo mundo está pedindo, está querendo um pouco mais de profundidade, todo mundo está querendo um pouco mais de qualidade de vida, todo mundo está um pouquinho mais, assim, precisando, às vezes, com o Tarabadrapada, precisando de um isolamento, precisando de se esconder um pouco, né, como a serpente que vai pro fundo do mar e depois volta, né, ou as baleias que vão lá pro fundo e sobem depois pra respirar, enfim. Então, tem aqui toda uma conexão com esses seres, né, os próximos 15 dias, além da música, com certeza vão colocar em destaque os eventos que aconteçam no mar, os animais que estão no mar. por ver o Tarabadrapada são uma energia mais predatória, porque são destrutivos em algum nível. O Tarabadrapada tenta manter aquilo que sobrou depois de uma destruição, então fala sobre manter apenas o que é de verdade, né, por isso a morte, ela é tão importante, a morte daquilo que é falso. Em o Tarabadrapada não permanece aquilo que é ilusório, aquilo que é falso. Quando a pessoa tenta, ela insiste em ficar se escorando nesse tipo de coisa, ela não vai pra frente com esse Nakshatra. E de qualquer forma, isso aqui tá acontecendo pra todos nós, então, mesmo que você não tenha esse Nakshatra, ou não tenha nem Purva, nem o Tara, porque o Purva vem destruir, né, e o Tara mantém depois a destruição, mas o princípio dessa lua é uma destruição, é uma revolução, é revolução, é revolucionário, é diferente, é desafiador. Então, Purva Madrapada vem destruir aqui, e o restante, o Dispositor, né, o Netuno, que está em conjunção com o Raho, tem como princípio deixar, trazer aquilo, aquilo, apenas o que é verdadeiro é que permanece. tá, então, a gente teve um boom muito grande nos últimos tempos sobre coisas que são, muita gente querendo vender sem o conteúdo, vender coisas sem ter conteúdo, falar algo sem fazer o caminho, o esforço de estudar sobre aquilo, ou trabalhar em cima daquilo. essa coisa ilusória e encantadora que muitas vezes a forma, a aparência, que está muito presente em estratégias de marketing, ou estratégias, né, etc, essa forma, se ela não tiver uma base, o conteúdo, nos próximos 15 dias ela pode cair. Então, muita gente que tem, às vezes, funciona de fachada, tem negócios que são de fachada, muitas vezes pessoas que fazem coisas mas não fazem mesmo, sabe, colocam ali a sujeira para baixo do tapete, das coisas, isso aqui pode cair muito nos próximos 15 dias. Então, é como se fosse um tsunami acontecendo e apenas aquilo que tiver firmeza, que tiver uma base sólida vai acontecer, porque curva madrapada é um tsunami acontecendo. E somente aquilo que realmente for sólido consegue se estabelecer e sobreviver. Também aparece uma questão muito forte com a organização da música, organização musical, porque a gente tem oposição, três grahas ali em virgem, que acaba esse eixo, todo eixo, toda oposição conversa muito uma com a outra justamente por se olhar em oposição, acaba se acaba se com esse olhar crítico e aí contribui para a formação da própria identidade. Então, por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa desorganizada ao ver uma pessoa mais organizada que eu, sabe, a gente se entende um pouco, o parâmetro tem muito a ver com aquilo que a gente vê ao nosso redor, acaba sendo parâmetro. o outro, o papel do outro, ele sempre está na oposição e aqui a gente tem em oposição três grahas em virgem, o sol, o queto e vênus. Vênus acaba sendo a produção de conteúdo, todos os todos os contratos, etc. E a gente tem aqui um vênus em titra. Também tem muito, então, lembra, o virgem é um lugar que fala muito sobre a matéria, o dinheiro mesmo, aquele dinheiro que de repente as pessoas usam em investimentos ou tudo aquilo que se lucrou e se guarda. Virgem tem um lado olhando dessa maneira, tá, eu não estou olhando para a espiritualidade de virgem na terra mesmo, olhando no 3D, virgem lida com o lucro mesmo, o dinheiro em si, a matéria do dinheiro. Tá, e principalmente vênus em titra, vênus com o queto e o sol, então é como se tivesse todo um trabalho, uma revisitação de um cofre público, do dinheiro público e também principalmente, como eu falei, do dinheiro associado à música. Como que a gente protege os direitos autorais da música ou será que existe ali algumas pessoas vão ter a justiça envolvendo direitos autorais de música ou suas produções musicais. De qualquer forma, a Lua, Netuno e Urarro, eles dão uma ampliação de conhecimento como se fosse uma fama onde essa Lua cheia acontece. Então, acaba trazendo também uma espécie de fama. E, olhando, bom, esse é o lado principal, tem muita coisa acontecendo nesse campo, pode até acontecer onde a Lua, Netuno e Urarro estiverem no seu mapa, tudo isso pode acontecer de uma forma até bastante privativa, porque o Dispositor está aqui nessa casa mesmo, o Netuno está aqui mesmo junto com o Urarro e a Lua. Numa outra ponta, falando um pouco do céu do momento, a gente tem o Júpiter em Mirigashira, o Guru em Mirigashira. Então, lembrando que tudo que está em touro tem a ver com alimentação. E Mirigashira, especialmente, tem um fraco para os licores, para os líquidos. então, numa via, como o Dispositor está titra e junto com o Quito e com o Sol, a gente pode ter um excesso também, um excesso de bebida, um excesso de beber algumas coisas, algumas pessoas realmente, de álcool, outras pessoas de outras coisas, de outras substâncias, mas o Soma é sobre algumas substâncias que acabam sendo entorpecentes e pode ter também um abuso nesse campo, principalmente, juntando isso aqui com um, com, com esses, esses três graras em peixes. Então, também pode rolar muito nos próximos 15 dias uma vontade maior de, é, de sair mesmo, sabe, de ter essa experiência fora de, fora do corpo, de alguma forma, então, no senso comum, é abusar, abusar da bebida. Pra quem já vai pra espiritualidade, às vezes é ter experiências, assim, que tem alguma forma de, de acionamento, de gatilho, de repente, alguma experiência aí mais espiritual. normal. Tá, então, é, isso aqui é o que a gente vê de fora, realmente. Uma outra coisa, como a gente tem o Saturno, o Saturno, ele já, já tá entrando em, em conjunção aqui, praticamente, com a Lua. Então, ele tá em casas diferentes, né, ele tá em Aquário, mas a Lua já consegue sentir um pouco a frieza desse lugar, a frieza do Saturno em Aquário. Então, eu também sinto que toda essa, essa conjunção aqui, ela é levemente mais fria. A gente pode sentir mesmo, por mais que, de repente, a, a música, ela nos tire do nosso corpo, né, nos, ela possa nos elevar, então, de repente, pessoas tendo até experiências muito, eu mesma fiquei com vontade de ir à ópera, me vi uma propaganda aí de uma ópera, acho que foi no teatro, no Bradesco, e tem, é justamente uma ópera que tem uma das minhas áreas favoritas, que é a Rainha da Noite, e agora, veio na minha cabeça novamente, uma experiência que faça com que quando você, quando toque, quando a música toque, te tire fora do corpo, né, ainda assim, o Saturno, ele tá aqui colocando um certo, é, uns pés, meio que pés no chão, ou a ideia de uma dependência coletiva da música, tá, então, por isso também me veio na cabeça a orquestra, ou toda uma formação musical numa ópera, que depende de tanta coisa, por exemplo, acho que uma ópera define bastante essa configuração, porque aqui tem tanto a cenografia, que é uma coisa muito de Netuno, né, a ideia da moda, daquilo que você veste o público, tanto a, o lado mais ambicioso da, daquela proposta, porque a ópera é uma coisa muito ambiciosa, né, são, poxa, é um canto sem igual, né, você tem pessoas que precisam ser muito bem treinadas, tem orquestra, tem os cantores, é, a encenação, etc, então tem um lado de ambição, né, e a lua aqui trazendo muita gente pra esse assunto, trazendo aqui pessoas vinculadas, trazendo a propaganda, enfim, colocando no canal ali da ópera ou da experiência coletiva que você queira ter, né, e o Saturno, ele ainda vai trazendo os pés no chão, o Saturno, por mais que a gente pense nele como onde ele toca, ele dá uma congelada, ele faz com que algumas coisas demorem, ou ele traz o esforço, ele depende de um, de um grande investimento coletivo, ele depende de todo, de todo uma, todo um sistema coletivo pra acontecer, por isso também me vem como simbologia, uma configuração que favorece demais a, uma produção de um nível de uma ópera, por exemplo, porque tem muito trabalho envolvido, né, muito trabalho mesmo em vários campos diferentes, desde uma iluminação a uma produção de figurino, a maquiagem, a atuação, a um diretor mais teatral ali, a um, né, a uma pessoa que vai a um regente, a mil coisas, então, o Saturno, ele acaba, por mais que ele também traga uma certa frieza necessária pra que, se você só se emociona no seu trabalho, pode ser difícil treinar, e o Saturno, ele, ele traz um treino necessário, né, ele traz o trabalho mesmo, então, onde essa, onde ela, essa lua cheia acontecer, né, vai trazer algo de grandioso pra essa casa que ela acontece aí no teu mapa, mas, não é uma coisa que, que a pessoa pronto vai flutuar igual um balão e nunca mais volta, não, tem ali um Saturno já trazendo um pouco da atmosfera fria dele, falando, olha, muito trabalho, você quer realizar esse sonho gigantesco, então, olha, muita calma, muito trabalho. Eu acho que essas são as questões principais que eu queria trazer, mas, falando um pouquinho, uma pessoa que, que veio na minha cabeça durante essa, enquanto eu tava pesquisando aqui esse evento, foi o Tommy Hilfiger e ele é, bom, né, um estilista, aí, muito conhecido, provavelmente você conhece ele e ele tem essa, uma conjunção desse tipo, tá, ele tem Saturno, Lua e Netuno na parte de Virgem e o Dispositor tá lá em Peixes, ele tem muitas coisas em Peixes também, então, achei assim, é um mapa muito, né, inclusive pode ser um momento muito importante na vida dele, essa, essa lua aqui, essa configuração, mas, por que que eu trouxe, quis falar dele? Por conta da fama massiva, então, é uma marca que tem um alcance gigantesco, né, muita gente conhece, mesmo em diversos países do mundo, e ele disse, né, ele já disse em entrevista que ele é um fanático por música e ele usou como propaganda, por exemplo, o David Bowie, que é uma figura mais rebelde, uma figura diferente aí na música, que é bem a cara de purva madrapada, porque, tá bom, a gente tem música e música, tipos e tipos musicais, e aqui, favorece de modo geral, né, a execução musical, mas principalmente aquelas músicas que trazem um fator de rebeldia, de diferente, então, pensa no seu entorno, o que é diferente e que gera um contraste na sua vida, é o que vai ser apresentado, é o que vai acontecer, né, porque o purva madrapada, ele vai trazer um elemento chocante, um elemento desafiador, que é extremamente necessário, pra que a gente chegue mais perto do que realmente significa a nossa alma, né, então, aquilo que, aquele ego frágil, aquilo que era muito conhecido, acaba caindo por terra durante um, durante esse evento, eu acho que é exatamente isso que eu gosto, né, tanta coisa acontecendo complicada, a gente continua tendo essas queimadas, etc, continua tendo ali um urano em crítica, trazendo isso de uma forma inesperada, né, um Marte ali, um Marte numa região levemente violenta quando em Marte, que é um Marte em Ardra, mas ainda assim, é, tem coisas belas, e eu quero trazer a parte bonita, a parte bela desse, dessa lua cheia, tá, pros próximos 15 dias, então, espero que a gente vibre o melhor, né, você vê que o dispositor do Marte, inclusive, ele tá ali na parte do governo, né, Mercúrio tá em Leão, então, trazendo essa intriga muito pra esse campo, inclusive, é, comentando levemente a respeito, né, um debate que houve aqui nessa configuração, é o dispositor Mercúrio, Marte em Ardra, e Mercúrio ali em Leão, justamente em Purva Falguni, lembrando que Ardra tem uma, tem uma coisa de defender aqueles que são subjugados em algum nível, principalmente violência contra a mulher por conta da mitologia, né, desse Nakshatra, e o Purva Falguni, ele tem, esse Nakshatra no negativo, ele tem que superar o, o desejo vazio, né, aquele, a, ele tem que superar uma certa, não é que todo mundo que tem esse Nakshatra tem isso, tá, por favor, não distorça aí o que eu tô dizendo, quando no negativo, essa, esse problema que aparece, que é o desejo vazio, o olhar e desejar, tá, então tem essa questão de não olhar e não desejar, quando não cabe, quando não convém, etc, quando não é concedido ou apropriado, então tem esse aspecto e justamente foi o assunto ali da, da briga que aconteceu, que vocês já estão cansados de, de, de ouvir falar, né, mas é isso, então eu queria falar da, da questão, né, do David Bowie, do Tommy Hilfiger, e da Amy Winehouse, também, acabei chegando nela, tive que ouvir uma música dela antes de gravar, porque eu fui me conectando com a energia da música, eu fiquei ouvindo uma série de músicas aqui, para entrar na vibração desse evento, e a Amy Winehouse, ela tem a lua, tinha, né, em conjunção com o Netuno também, e ela ficou muito conhecida, então a lua Netuno, traz uma, a chance, a potencialidade de um, de um, da fama, da fama ser maior do que o corpo, tá, então da fama, traz a chance do, de, de ter um, um assunto ali, ao redor daquela pessoa, aquela pessoa fica falada, num bom ou num mau sentido, né, de qualquer forma, a Amy Winehouse, ela era conhecida por ter um, por ser contralto, e ter aquela voz, que vinha, bastante de dentro, como a raiz, né, de mula, além disso, ela tem, uma das músicas mais famosas dela, é aquela Back to Black, e ela, pensando em Niriti, que é a deidade ali, da lua dela, né, de mula, com o Netuno em mula também, e o dispositor dessa lua, o Júpiter, da Amy, lá em Escorpião, em Gesta, tá, então, é, o de volta, justamente, no caso, tá, a associação, a associação que eu tô fazendo, é a ideia de trevas, que é muito presente, entre mula e Gesta, porque, entre Gesta e mula, a gente tem uma ausência, eventualmente, a gente tem uma ausência, meio que como se fosse um apagão, e, é, muitas pessoas podem sentir, como se, onde tem Gesta, falta algo importante, tá, então, é, ou, às vezes, literalmente, Niriti, pode tirar, ou pode devolver, tá, tem gente que tem, eu já comentei antes, a lua em Niriti, a lua em mula, e é extremamente cheio de recursos, mas, tem pessoas que não conseguem sair, do lado mais, é, quase que violento até, dessa ausência, porque, a raiz, ela é muito fixa, e, quando ela é tirada, né, sai tudo mesmo, quando ela é arrancada ali, quando a raiz, quando as coisas são arrancadas, pela raiz, pela raiz, as coisas, elas são, é, violentadas, né, então, pode ter essa sensação, de que eu não tenho mais nada, de novo, eu tô falando de, a energia no negativo, e a energia no positivo, certo, então, a gente tem que buscar o que? O positivo daquele nakshatra. Bom, era só isso, que eu queria mostrar um pouco, sobre como a gente fica associado, uma imagem, fica associada a gente, também, onde eu já tinha comentado, num vídeo aí, faz um tempo, não sei se eu vou, se eu conseguir achar, eu deixo aqui, nos, deixo aqui nos vídeos relacionados, aqui em cima, e, que é, como o Netuno fala sobre a nossa fama, tá, então, você pode verificar o Netuno, o nakshatra de Netuno, a casa que ele está, a casa que está regendo, agora, cada vez mais, né, considerando ele também, não, não somente, o Júpiter, para reger peixes, mas, considerando o Netuno, sim, porque, muita gente vai pensar, nossa, mas ele é um planeta, geracional, demora demais, como que isso individualiza, porque a gente tem casa, a gente tem, cada planeta está numa casa, às vezes está em conjunção, conjunção com a Lua, que está um dia sim, um dia não, num lugar, tá, então, tem mil maneiras, do Netuno mostrar, para você, a tua fama, de alguma forma, e é isso, gente, então, agora, eu vou partir, para as, para as previsões, aí, por casas, então, se você está vivendo, essa Lua cheia, aliás, antes, desculpa, antes de partir, para as previsões, por casas, eu esqueci de comentar, que é um evento, que ele é uma Lua cheia, né, ele traz também, um eclipse lunar, parcial, então, não é, é uma, assim, tá, é um eclipse, mas não é total, e assim, já traz a mesma energia, para mim, de purva abadrapada, ou seja, que existe uma, existe uma destruição, parcial, de onde ele toca, tá, mas é uma destruição, que vai ser boa, que ela é necessária, para que aquilo, aquela nossa essência, acorde, aquela essência, verdadeira, acorde, e é uma super Lua, também, então, essa, essa Lua, ela parece um pouco maior, porque ela tá, na sua máxima aproximação da Terra, né, lembrando que, super Lua, esse termo, ele foi cunhado, por um astrólogo, mas ele é considerado, esse termo é considerado, agora, na astronomia, mas foi cunhado, por um astrólogo, o Richard Noll, tá, o termo super Lua, agora sim, a gente entra, nas previsões, por casas, se você tá vivendo, essa Lua cheia, na sua casa 1, bom, aqui, justamente, no seu corpo, né, na tua identidade, você pode ter algo que é arrancado de você, ou que se transforma, de alguma forma, você, você transforma, revitaliza, é, recicla, a seu respeito, e pode passar, justamente, pode acontecer, na tua existência, né, no teu corpo, ali, do topo da tua cabeça, de repente, até os seus pés, tá, então, pode ter toda uma mudança, um aperfeiçoamento da identidade, algo que, acaba atingindo você, fisicamente, então, é claro, é sempre bom, é, é sempre bom, ter um total cuidado, né, de repente, cuidado, pra não tomar um choque, mas, enfim, as energias, em linhas gerais, elas são positivas, tá, são coisas que são transformadas, dentro da sua identidade, que, com certeza, tem um impacto, na sua vida inteira, mas, é uma situação, ou uma mudança de visual, ou algo que, vem até você, e que tem todo um impacto, no seu corpo todo, na sua vida toda, pra te deixar, mais em sintonia, com a tua verdade, com a tua essência, se você tá vivendo, essa lua cheia, na sua casa 2, esse é um momento, que pode ter, um pouco, eu sinto que algumas pessoas, podem desejar, os seus bens, é, se você, pretende fazer alguma doação, ajudar alguém, etc, eu diria, pra você fazer isso, em silêncio, com a moderação, não conta muito, pra ninguém, porque pode ter, um grande interesse, né, são 3 graxas aqui, que falam, de muita gente, olhando, pra suas finanças, ou então, assim, de repente, você pode, por conta de não, se organizar, muito bem, você vai, e acaba fazendo, um gasto ali, comprando mais, do que poderia, tá, ou gastando, buscando, ah, eu quero ajudar, todo mundo no processo, aí você acaba, não conseguindo ajudar ninguém, então, esse é o momento, Saturno aqui, continua na tua casa 1, pra você dar uma esfriada ali, você pode ser uma pessoa que, de fato, contribui pras outras, mas você não precisa, ah, levar o seu, o poder de decisão pras outras pessoas, o que você faz, com as suas finanças, você tem que guardar pra si, você tem que refletir, sozinho, ou sozinha, nesse momento, senão, você não vai dar conta, de muitas coisas, e eu acredito, que lá numa outra, é, você até pode usar um certo, é um período que você pode até usar algumas, algumas, formas de distração, nas outras pessoas, pra que, pra que você organize uma vida, financeira saudável, então, de repente, você só mostra até pra outras pessoas, a ponta do iceberg, ou nem mostra, de modo nenhum, tá, mas é importante manter um certo segredo, a respeito aqui, das suas finanças. Se você tá vivendo, essa lua cheia, na sua casa 3, esse é um momento, muito especial, conforme aquilo, que eu tava dizendo, no começo do vídeo, sobre a música, o mergulho, nos aspectos musicais, da vida. Como tá na sua casa 3, você realmente, pode ser uma pessoa, que acabe executando, a música, pra alguém, em algum momento, então, desde de repente, tem algum evento, na sua casa, e você fica sendo aí, o DJ, a DJ, desde tocar algum instrumento, fazer uma apresentação musical, até, de repente, você pode fazer algum tipo de apresentação, que acabe, não precisa ser musical, simplesmente, mas que seja acompanhada de música, você pode precisar falar, em algum evento, que tenha um aspecto muito pensado, com relação a vestimenta, como as pessoas se vestem, se apresentam, e é alguma coisa que pode ser transmitida, até, de uma forma grandiosa, que tenha, que tenha um registro disso, de uma forma bastante organizada, tá, às vezes, você mesmo, ou você mesmo, pode até organizar, uma espécie de registro, de um evento, para alguns, é, é uma coisa mais, relativa, aliás, as próprias habilidades, para outras pessoas, pode ser algo que, de repente, assim, alguém vai casar, vai se casar, e convida você, para fazer as fotos, tá, ou alguém vai fazer um evento, muito especial, e convida você, para cuidar, da, de uma organização, de uma parte do entretenimento, se você está vivendo, essa lua cheia, na sua casa, quatro, esse é o momento, de, é, cuidar bastante, da sua casa, do seu lar, algumas pessoas, podem ficar, muito curiosas, a respeito, da sua intimidade, do que você tem feito, como está, como que é a sua vida, mais em solidão, e você, de fato, pode até, acabar mostrando, né, o seu espaço, de intimidade, pode ser, ficar muito, visível, então, num sentido, positivo, é, como a gente, tem aqui um quieto, lá na casa 10, você pode até, de alguma forma, ganhar com isso, ganhar materialmente, abrindo, abrindo algo, da sua intimidade, ou abrindo, um espaço, que, que acabe, vendendo, enfim, comercializando algo, que você produza, que normalmente, era só para você, então, sabe, quando a gente, compartilhar algo, assim, ah, eu só, isso me lembra, ali, a Clarice Lispector, falando que, ela escrevia, para ela, e por uma, por uma, sei lá, por um acaso, no destino, as pessoas, leram também, né, mais ou menos isso, gente, escutando a entrevista dela, é melhor, mas, basicamente, ela, diz que não escreve, profissionalmente, que ela escreve, para ela, e que, compartilha com as pessoas, que querem ler também, é basicamente, uma coisa assim, só que, isso trouxe, uma visibilidade, para ela, tá, uma fama, não que ela estivesse buscando, mas trouxe, e aqui, alguma coisa íntima sua, pode se tornar, mesmo, conhecida, então, eu espero que seja, intencional, e que seja algo positivo, e não algo que invada, a tua privacidade, tá, porque, se você tem algum receio, sobre uma invasão, de privacidade, etc, eu diria para você, se proteger mais, quanto a isso, se você está vivendo, essa lua cheia, na sua casa 5, esse é o momento, de, de trabalhar, alguns prazeres, mesmo, né, então, a casa 5, é uma casa, que fala de, sabedoria, fala do nosso, da nossa capacidade, de amar, fala do nosso coração, e aqui, é o momento, de trabalhar, o prazer, mas não de uma forma vazia, porque lembra, purva abadrapada, o tara abadrapada, estão aqui, sendo ativados, então, é trabalhar, o prazer, e a conexão, com a sabedoria, ou a conexão, com Deus, de uma forma, aí, mais elevada, que pode acabar, ocasionando, aí, algum tipo, de comunhão, né, que envolva, um ambiente, de repente, mais acadêmico, um ambiente, ou de troca, de sabedoria, como, às vezes, você vai fazer uma análise, uma terapia, e aí, se mistura com o som, se mistura com algo mais, esotérico, místico, nessa terapia, então, existe uma abordagem, do conhecimento, da sabedoria, que vai acontecer, bem forte, aqui nos próximos 15 dias, mas, que não é uma coisa, racional, simplesmente, tá, além da razão, então, você, pode ter, algumas sensações, esquisitas, sabe, quando a gente tem, algumas percepções, sensações, etc, é algo que pode ter, com você, uma sensibilidade maior, a respeito, de conhecimento, que chega mesmo, direto do universo, para você, então, quando a gente, não tem, transformação, você já deve ter sentido, algo do tipo, você não sabe, como você sabe, mas você sabe, tá, essa é a sabedoria, que é, como se a gente sofresse, um download, assim, de uma informação, do nada, é o que pode acontecer, com você, se você está vivendo, essa lua cheia, na sua casa, esse é o momento, que você realmente, pode precisar, aí, visitar, alguns hospitais, visitar, desde, ah, eu preciso, ir a alguma, algum clube, algum clube nadar, alguma coisa, assim, que envolva água, também, algum espaço, que possa envolver, como a gente tem, um gulhu ali na 8, né, alguns lugares, que possam envolver, algumas bebidas, algumas coisas proibidas, também, para algumas pessoas, né, o que sejam, às vezes, ilegais, ou não regulamentadas, tá, então, pode ter, assim, aqui, precisa tomar, um pouco de cuidado, como o dispositor, da 1, está lá na 12, ou você realmente, pode acabar, fazendo uma viagem, se isolando, um tempo, indo para algum lugar, né, para algum evento, alguma reunião, que seja levemente escondida, etc, né, então, numa via positiva, é uma experiência a mais, assim, que envolve o servir, que envolve o, até ter uma proximidade maior, com pessoas, que são da área da enfermagem, ou que cuidam, sabe, verdadeiros, aquelas pessoas, que realmente, fazem a diferença no mundo, assim, que cuidam, cuidam de cachorros, abandonados, bichinhos, gatos, cuidam, enfim, fazem campanhas, vão em hospitais, ou pessoas que são, que não tem, não tem cuidados básicos, né, na vida, então, você pode ter contato, muito forte, com essas pessoas, na via positiva, é uma, serão, assim, 15 dias, de muito contato, com a generosidade, com a gratidão, né, a doação, muito forte, e com os cuidados, eu acho que cuidado, é a palavra, do seu momento, e na via negativa, então, se você não está, numa vibração muito boa, cuidado para você, não se envolver com, ninguém, ou nada, nenhuma situação estranha, né, não vai, estar num lugar estranho, numa hora estranha, porque, são casas, que estão sendo ativadas, que são casas difíceis, e tem ali, um Saturno na 5, etc, que pode, dificultar o entendimento, de como uma situação, é ruim para você, então, não, se você tem dúvida, mínima, ou se alguém fala assim, ah, não faz isso, que não vai ser bom, melhor realmente, esperar um tempinho, e não fazer nada, que possa ser duvidoso, se você está vivendo, essa lua cheia, na sua casa 7, esse é um momento, que você pode, acabar, se envolvendo, fazendo, trocando ali, serviços, trocando, contratando, que, são muito místicas, ou são, assim, às vezes, místicas, ou às vezes, mais perdidas, na vida, de repente, você vai dar, uma oportunidade, de emprego, para alguém, vai dar, uma oportunidade, para que alguém, mostre o próprio valor, mostre, que não existe, só um jeito, cartesiano, de existência, então, é um momento legal, aqui, nos próximos 15 dias, para que você, não, para que você, assim, não, faça com que uma pessoa, desista dos sonhos dela, então, sabe, quando alguém procura, nosso conselho, e aí, a gente pode, trazer algo, super positivo, ou a gente pode, destruir aquela pessoa, e no fim do dia, a gente não tem a resposta, a gente tem, assim, a noção, do que costuma acontecer, mas, isso, em si, não é um não, isso, em si, não é um sim, então, nos próximos 15 dias, se você puder, né, incentivar alguém, lógico, não é fazer uma loucura, que coloca a pessoa em risco, mas eu digo, se você puder, incentivar, que alguém busque um sonho, que parece difícil, incentive, e você pode fazer boas parcerias, com essas pessoas, então, ou pessoas que, que trazem uma, é um jeito diferente, de existir, né, pessoas que podem ser, de fato, excêntricas, podem ficar bem presentes, na sua vida, e até mesmo, de repente, gerar um certo interesse, então, se você está livre, você pode até, é, ter um contato maior, com uma pessoa assim, com uma pessoa que é levemente excêntrica, que gosta de coisas profundas, que, acaba trazendo um sentido de, de rebeldia, em meio a, muitas coisas parecidas. se você está vivendo, essa lua cheia, na casa 8, hum, simbolicamente, sabe o que me veio na cabeça, assim, como se você tivesse, uma casa, que, por perto, tem tubarões, mas, eles são, como seus peixes, num aquário, tá, então, eu sei que foi uma imagem complexa, mas, é assim, é como se você tivesse, tem algumas coisas, querendo te atacar, ou querendo trazer problemas, para vocês, mas, às vezes, até, algumas questões, financeiras, de instabilidade, não, não, é, sua instabilidade, mas, de repente, instabilidade, em pessoas que, que te trazem a instabilidade, entendeu, então, é, não sei, dinheiros dos avós, dinheiros, dinheiros, ou coisas, ou propriedades, ou assuntos, que vêm da família, ou, de repente, você, ficou muito tempo, numa empresa, e a empresa não vai bem, não é, não é você, tá, mas, tem algo de fora, que pode chegar muito perto, de você, ali, ou seja, sabe, quando o perigo mora ao lado, principalmente, no aspecto financeiro, é, mas, também, aqui, a parte de doenças, tá, você tem que, existe uma ideia, de, tomar cuidado, com, algumas coisas, que são, mais, contagiantes, de alguma forma, então, a casa 8, ela simboliza muito, algumas coisas, que são pegas, e ficam durante um tempo, escondidas, e a sensação, que eu tenho, com peixes, aqui, com esses três planetas, é que tem alguma coisa, assim, multiplicando, tá, eu não sinto, como algo, que é, que não é, combativo, que não seja, combatível, na verdade, lembra, a simbologia, é que, essas ameaças, elas estão, num aquário, pra você, elas não, te atingem, tá, ou até mesmo, você cria, sem querer, essas ameaças, então, o que, que vale a pena, de repente, você vê aí, se tem alguma, se tá tudo bem, financeiramente, se tem, algo flutuando, e você pode fazer, algo a respeito, do tipo, ah, essa empresa aqui, não tá muito boa, então, deixa eu ver, um outro lugar, esse banco aqui, não sei, se tá muito confiável, deixa eu ver se tem um outro, pra eu confiar, sabe, você pode, de repente, pensar um pouco mais, a respeito, disso, e, 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 e ver se na tua casa, não tem um foco, de alguma coisa, sabe, por exemplo, cupim, não tem alguma coisa, que se multiplique, assim, porque a casa 8, ela esconde algumas questões, que podem, até, mexer com algumas estruturas nossas, então, eu não vejo, como eu falei, uma, uma, algo que é fatal, mas, algo que tá, meio que, rodeando ali, rondando, né, se você tá vivendo, essa lua cheia, na sua casa 9, esse é um momento interessante, é, são duas coisas, uma, toma um cuidado, pra você não ter, uma espécie de engano, com relação a um, assunto, a um assunto, acadêmico, ou algum curso, que envolva, aspectos, enfim, qualquer coisa, que seja, de um nível de orientação, sabe, então, às vezes a gente paga, por uma consultoria, ou paga, por uma pós-graduação, ou uma faculdade, toma um pouco de cuidado, pra ver a procedência, ou, pra ver se tem, de fato, uma, pra ver se tem uma aprovação, uma qualidade, porque, veio isso aqui na minha cabeça, com um rarro, é super possível mesmo, que, às vezes, a gente tenha uma leve, uma chance, de quase ser pego ali, na pegadinha, agora, no mais, tirando essa, né, ficar atento, atenta com essa parte de cursos, que você, de repente, faz, né, se matricula, você pode ter uma, uma super vontade, de partir pra uma área mais, uma área menos, fixa e organizada, de tudo que você já aprendeu, tá, então, é aquilo, não sei, quer ver, deixa eu pensar, pra uma pessoa, que estuda psicologia, por exemplo, às vezes a psicanálise, é um pouco disso que eu tô falando, sabe, aquela teoria, que ela não tem exatamente, não é uma ciência per se, mas tem um fazer científico, tá, então, tem lá, algumas teorias, mas que cientificamente, apresentam algumas lacunas, então, sabe quando a gente sai, da, daquele âmbito, 100% da lógica, e entra um pouco, e permite que, que a criatividade, ou que, arquétipos, simbologias, entrem na nossa, no nosso caminho, então, é aquilo, vamos supor que você tenha um trabalho, que é bem, por exemplo, você trabalhe com TI, de repente, você vai querer, fazer um curso, que envolva, uma, cromoterapia, sabe, algo que é diferente, que sai, que, tem uma certa organização, que apresenta, uma certa organização, mas ao mesmo tempo, não é totalmente científico, então, você pode sentir, muito essa vontade, de mergulhar, em algo desse tipo, se você está vivendo, essa lua cheia, na sua casa, 10, esse é o momento, em que, você pode ter, até, algumas, alguns pensamentos, a respeito, de carreira, trabalho, e algumas dúvidas, lembra, que, a grande questão, de uma lua, em purva madrapada, é uma certa destruição, daquilo que é falso, para a gente, então, vamos supor, que você tenha, entrado, numa carreira, mas mentido, para você mesmo, para você mesma, né, ah, eu, estou trabalhando aqui, você vai numa entrevista de emprego, pergunta, por que você está aqui? A resposta mais verdadeira, para pagar boletos, não, não é, enfim, tem gente que não, né, mas, é muito necessário também, então, na verdade, aquilo que a gente fala, que não tenha, não seja, que não seja verdadeiro, pode cair um pouco, então, aquela história, ah, eu menti um pouco, no meu currículo, então, aqui pode ficar vulnerável, agora, onde você, se você quiser, a dica é, se você está, por exemplo, querendo crescer na sua carreira, nos próximos 15 dias, ou quer entrar, quer encontrar o emprego, dos seus sonhos, vale muito mais a pena, você falar a verdade, olha, não tenho experiência com isso, mas, como que eu, para ter experiência, eu tenho que ter tido experiência, sabe, você pode ter uma conversa mais franca, levemente mais rebelde, excêntrica, e isso pode justamente, te favorecer, enquanto que, ter uma postura muito, preocupada em caber, num certo padrão, pode, na verdade, te deixar, meio que, numa fila de espera, juntamente com as outras pessoas, se você está vivendo, essa lua cheia, na sua casa, 11, esse é o momento, em que, muitas coisas, podem ser lançadas, até você, tem que tomar um pouco, de cuidado com o calor, mesmo que seja, um, um, um evento, aqui, que ele tem, uma frieza, do saturno, especificamente, para você, ou para, para os lugares, que você passar, né, por perto, etc, pode rolar, uma onda de calor, também, um pouco, aquela coisa, o perigo do incêndio, o perigo de algo, pegando fogo, então, toma um pouco, de cuidado com isso, que vai ficar, ainda durante um tempo, né, por conta do urano, ali na tua casa 1, e o dispositor, tá lá com o quieto, né, em titra, então, no caso, o venus, tá em titra, e o quieto, tá em rasta, então, se você tem, por exemplo, ah, eu tenho, você tem um, um sítio, uma chacra, né, toma bastante cuidado, com esses lugares, porque touro e virgem, aqui nessa comunicação, acabam falando da nossa, do terreno, da terra, daquilo que é, pra gente, o que é mais próximo, do que a gente, do nosso conforto, de onde a gente vive, etc, então, tem que tomar um, um cuidado com relação a isso, agora, no mais, você pode receber, muitos insights, muita sabedoria mesmo, também, é, chegando de muitos sentidos, mais concretos, então, você pode aprender coisas como, é, como algo que envolva cálculos, coisas que tenham a ver com engenharia, com escultura, tá, com contabilidade, tudo isso, você pode receber uma facilidade, pra esses assuntos, então, se você sempre teve dificuldade, com esses assuntos, aproveita, pra você aprender, dentro de casa mesmo, uma coisa online, ó, com mercúrio dentro da sua casa 4, sendo o dispositor aqui, de todo o seu conhecimento, às vezes, você vai fazer um curso, que é até de alguém, de outra cidade, de alguém, de outro país, e você vai aprender, a dominar aí, essa, alguma área do conhecimento, se você já tinha facilidade, excelente, você só vai ampliar a sua facilidade, agora, se você tinha que aprender um negócio, muito difícil, que tava, osso, né, tava super, esse é o período, dos próximos 15 dias, você vai conseguir tornar aí, verdadeiro, verdadeira, a mudança, ou aquilo que você queria aperfeiçoar, então, realmente, pode, atacar aí, uma espécie de conhecimento, e algo que você pode até, conhecer, aprender junto com algum familiar seu, ou que tenha um uso, uma utilização, dentro de casa. se você tá vivendo, essa lua cheia, na sua casa 12, esse é o momento, em que você, aqui é um pouco parecido, com a lua cheia, lá na casa 8, tem coisas assim, como se, algumas coisas, algumas ameaças, estivessem por perto, mas, depende muito, aqui no caso, depende muito de em que lado você tá, você pode ser colocado, ou colocada no meio de um conflito, e acontece que o seu dispositor, aqui é o Marte em Ardra, então, o que eu posso dizer aqui, se você tiver, numa boa posição, por exemplo, defendendo, o mais fraco, ou defendendo, a vítima, né, sem vitimizar a pessoa, defendendo a vítima, protegendo, e ajudando a, trazer o poder, aqui desse Mercúrio em Leão, pra fora, se você tiver, desse lado, né, colocando a vítima, olha, você realmente foi vítima, né, você tem que buscar pelos seus direitos, eu te ajudo, eu te protejo, te ajudo nesse conflito, se você estiver do lado, certo aqui, dessa, desse conflito, excelente, né, excelente, você pode até, convidado, convidada, a, de repente, é, contar a tua versão, de uma certa história, ou a resolver, né, ajudar alguém a resolver um conflito, que passa até, pode ter até a necessidade de consultar um advogado, consultar uma questão legal, verificar, o que que tem dentro da lei, etc. Agora, se, se tiver, de repente, por uma falta de noção, no momento, né, uma visão parcial, não, não tire conclusões parciais, aqui, não vai ser bom tirar conclusões parciais, então, é isso, se tiver muito ali, de um lado, que não é bom, né, de um lado, que não é muito, o correto, vamos dizer assim, aí, é que, tem um risco, entre aspas, um pouco maior, de, ter algumas perdas, às vezes, até perdas financeiras, etc., né, que é essa, essa lua cheia acontecendo ali, ali na 12, mas, ela tá levemente travada, porque o regente tá ali dentro mesmo, então, os assuntos da 12, tão acontecendo na 12, tá, inimigos ocultos, estão na esfera dos inimigos ocultos, mas, eles podem tentar, até, meio que assim, alguns problemas, que apareçam pra você, podem aparecer, na verdade, porque você queira, ajudar uma outra pessoa, mas, se você resolver e puder, né, isso com certeza te traz bons frutos, então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem os próximos 15 dias, e um grande beijo.